Hoje já é outra etapa de outro desenho, aí é que o foco é a arquitetura mesmo, e aí quais os outros materiais que eu utilizei. Os restos que sobraram da outra arte que eu fiz, que eu peguei os pedaços de papel de revista, tem de livro, aí eu escolhi essas tonalidades assim, de imagem, sabe, de meio acinzentado com amarelo, que tem essa dupla face cinza, preto, amarelo e mostarda. Esse daqui é uma cartonagem de museu, é um folder que eu ganhei, e aí eu aproveitei esse pedaço aqui desse lado, que tá em cor de um rosê, e eu vou aproveitar também esse pedaço aqui dessa ilustração gráfica também. Aí eu escolhi esses pedaços que eu vou utilizar hoje, se eu tiver que colocar mais alguns outros elementos eu explico depois. Utilizei a famosa cola branca normal que você tem, a tesoura, se quiser usar aquela lâmina de estilete pode utilizar também. E esse papel aqui que eu tô utilizando é o papel A3 de 140 gramas, tá? Que é o papel, ele lembra o sulfite, o A4, mas esse aqui é o A3, ele é mais grossinho. E aí a gente vai fazer o enfoque na parte da arquitetura, mais com a referência do arquitetura, mas com a referência do arquiteto Oscar Niemeyer. Tem outros que eu vou falar aqui também que não são brasileiros mais pra frente, que também eu pego como essência de inspiração pra criar. Não quer dizer que eu faço idêntico não, é só pra pegar as referências de formatos geométricos, mas também um formato abstrato. Aí essa aqui é a primeira parte, separar dois materiais e aí eu vou começar a fazer a colagem. Então, aí desse papel aqui que é o folheto de revista, eu cortei esse aqui, ó, cortei aqui, vou pegar esse pedaço e o pedaço de baixo que tinha sobrado da outra, do outro corte que eu fiz, identicamente esse aqui. Aí eu vou pegar esse aqui, vou utilizar esse aqui, esse aqui eu vou guardar e aí eu vou começar a fazer a montagem. a montagem, agora. Aí eu vou começando colando essa parte geométrica, esse aqui é como se fosse um T, ó. Aí eu vou colocar assim. Esse aqui é um quadrado e eu fiz um corte de um triângulo, aí eu vou colocar assim. Aí eu vou fazer essa primeira parte. Aí esse aqui eu vou colar esse pedaço. um pedaço. E esse aqui preto. Esse aqui era uma folha em pé quadrado, ó. Aí eu cortei nesse formato que eu vou colocar o encaixe aqui e o preto, ó. nesse formato aqui que eu vou fazer o encaixe assim, do lado de fora, ó. Eu vou fazer essa primeira base pra depois começar a montar as estruturas arquitetônicas. Essa estrutura que eu já fiz toda a colagem, eu vou colocar esse pedaço aqui desse corte que eu fiz, ó. Como se fosse uma coluna, a parte de baixo. Eu cortei um quadrado primeiro, aí eu fui cortando reto em formato de triângulo, ó. E quadrado. Aí eu vou colocar aqui, ó, por cima dele, ó. e eu vou deixar por enquanto assim. Aí eu vou colar essa parte e colocar os outros elementos. Ó. Vai ficar bem bacana. Então, na continuidade aí ao trabalho, eu fiz esse corte aqui preto, ó. Nesse formato. Estão vendo? Você pode cortar um triângulo primeiro, aí depois cortar um quadrado e uma parte de triângulo. Aqui um quadrado e uma parte de triângulo. E aqui também. É um triângulo meio côncavo, tá vendo? Então todas as partes dos cortes que eu faço é sempre geométrico. Então você tem essa base do quadrado e do triângulo. Aí eu vou colocar ele probabilmente virado. Isso aqui foi um pedaço que sobrou. E eu vou colocar por baixo. Ó. Aí eu vou colar aqui. Eu vou colocar por baixo. Por baixo do preto. Uma das formas de inspiração também, além do Ascania Maia, que é um dos arquitetos brasileiros, que eu me inspiro para fazer esses cortes de desenho arquitetônico. Eu também tenho a inspiração também de outro arquiteto também, só que internacional, que é o Daniel Libiskin. E também uma outra arquiteta também, corrigindo, não arquiteta, mas artista plástica, que é a Lydia Clark. Ela tem muito essa visão das obras que ela faz, como os bichos e tal. Ela utiliza formas geométricas para juntar uma peça com a outra. E a medida que você vai mexendo, você tem uma visão de várias formas. Da mesma forma que eu faço a minha também. A minha arte, quando você olha de um ângulo, ela tem uma visão. Quando você olha de outro, ela tem outra. Então, eu tento não fazer uma coisa muito focada no ângulo só. Então, a inspiração é da artista plástica Ligia Clark, do arquiteto Daniel Libiskin e do Ascania Maia. Do Ascania Maia, eu tenho experiência porque eu fui em vários museus que ele desenhou. Eu tive a oportunidade de estar lá dentro. Então, as minhas referências de desenho também. Mais de desenho que eu gravo de memória na minha consciência. São as referências desses artistas e de muitos outros. Então, eu vou fazer essa parte aqui. Vou dar continuidade e a gente vai começar a preencher mais e mais outros elementos aqui dentro. Só que é de uma forma muito simples. Eu tenho as minhas técnicas, mas eu tento ensinar de uma forma mais fácil de compreensão. Os materiais que você pode utilizar e fazer os cortes de uma maneira super econômica. E tem uma visão muito bonita daquilo que você não dá tanto valor. que são papéis que você vai jogar fora. Você consegue fazer essa montagem arquitetônica. Então, vamos dar sequência nessa colagem e vamos continuar dando os processos da arquitetura. Aqui, hoje eu escolhi um enfoque disso. Aí, nesse enfoque aqui eu cortei, ó. Tá vendo? É um triângulo. Eu cortei um pedaço em cima para ficar reto. Aqui eu dei uma declinada. Aqui ele também tem o formato de triângulo e quadrado, ó. E eu vou colocar ele aqui. Cortei um pedacinho aqui do filete que eu vou colocar aqui em cima. E aí, nesse corte eu vou colocar também pedaços de travessões na cor. É um rosê. Tá vendo? Intercalando entre as partes esféricas aqui. Eu vou colocar assim, ó. E aí eu vou colar, ó. Aí eu vou colar essa parte. Aqui é bem simples. Esse pedaço de papel que foi daquele da... Do folheto do museu, tá vendo? Aí eu cortei os pedaços que estavam em rosê. E aí eu cortei. Aí vamos fazer a parte da colagem agora. Enriquecer mais aqui os elementos. Tem um triângulo. Um outro triângulo com uma voltinha aqui. Um pedaço de filete. Eu vou colar essa parte aqui primeiro. Então... Já começam a dar uma olhada de como que vai ficar, ó. Tá vendo? Então tá muito nesse tom. É... Um tom um pouco tipo... Meio curto de cimento, né? Um pouco acinzentado. Meio amarelado. É... Aqui é um vinho. Aqui já é uma mistura de amarelo, verde, preto, vermelho. Tá vendo? Amarelo mostarda, rosê e preto. Então são essas tonalidades que eu estou utilizando. Então vamos fazer aí a parte dessa... Colagem dessa parte. Depois a gente vai dar continuidade a esse lado aqui. E aí vamos colando. Aqui eu já passei a cola. E eu vou colocar aqui nesse ângulo aqui, ó. Tô fazendo pra vocês verem que eu não tô fácil. Eu vou tomar um pouquinho com a cola. Então a gente vai quando delicadamente, vai, ó... Acertando aqui, ó. Tá vendo? Aí essa partinha eu já colei, ó. Vou colar esse pedaço aqui. E eu vou fazendo por parte. Mas ao mesmo tempo que eu vou mostrando pra vocês, eu vou fazendo. Então... Eu não demoro muito pra fazer. Como disse, eu não faço o design antes. Eu vou cortando e vou montando. Tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo é do vizinho. Então... Não se preocupem, não. Tá bom? Aí a gente vai cortando e eu vou montando. Então vamos colando, ó. Aí é que eu vou colocar esse aqui. Ó. Aqui já tá com cola. Vou passar o dedo. Aí eu vou acertando assim. Dá uma puxadinha. Ó. Aí eu coloquei aqui. Eu vou colar esse... Vou colar esses dois. Ó. Então vamos lá. Eu já fiz essa parte dessa colagem. Vou colocar esse triângulo aqui, ó. Aqui já com cola. Vou passar o dedo. Ó. Tá bom? Ó. Ó. E aí a gente vai pro próximo passo. Que eu vou colar... Essa estrutura aqui que eu fiz, ó. E depois eu vou colocar... O travessão que eu fiz, né. Por cima. Aqui. Aqui, ó. Me montar um pouquinho com cola. E aí quando estiver colado, eu vou colocar esse... Pedaço do corte que eu fiz aqui em cima, ó. Tão vendo aí? Aí eu vou terminar de colar essa parte. Observe. Eu coloquei mais elementos, ó. Aqui eu... Aqui era um quadrado. Literalmente um quadrado, ó. É um retângulo. Aí eu cortei, ó. E eu fiz dois triângulos. Aí aqui um pedaço, né. Também de um retângulo mais fino. E eu vou fazer aqueles encaixes assim. Aqui o papel é liso. Aí pra tirar... Aí eu vou colocar aqui em cima. E o outro, ó. Mais abaixo. Aí mostrando aqui... Aqui eu cortei, ó. Um pedaço do quadrado. Um quadrado menor. E um retângulo. Aqui era um retângulo. Eu afinaria nas pontas do triângulo. Aqui... Era também um quadrado, mas eu fiz em formato de triângulo, ó. Assim. Aqui um triângulo. E eu vou colocar assim, ó. Aí eu vou finalizar essa parte. Vou dar uma olhada. Se eu vou colocar mais algum elemento. Ou já está... Bom pelo aquilo que... Eu estava desenhando na minha cabeça. Então eu vou fazer... Terminar a colagem agora. E eu finalizei esse design aqui de arquitetura. Como eu falei, as referências desse desenho de recorte que eu fiz, vem da essência das experiências que eu tive no Museu do Oscarinho Maia. Algumas obras do arquiteto que eu tive presente. Então eu tenho no meu subconsciente algumas referências sobre o que ele fez a construção da arquitetura. De artista plástica Ligia Clark, que ela utiliza muito imagens, assim, de desenhos geométricos, triângulos, quadrados, que fazem conexão. Às vezes a gente acha que a matemática não serve para fazer os desenhos. Ah, mas você é só um desenhista, você é só um artista. Mas a gente tem bases matemáticas, querendo ou não. Para você ver, a gente utiliza o corte do triângulo, do quadrado, do retângulo e por aí vai. E outra referência também é do Daniel Ibiskind, que é um arquiteto muito famoso também, que ele faz obras arquitetônicas gigantes, como o Museu Judaico que tem em Berlim. E outras arquiteturas que ele desenhou, completamente diferente do padrão que você está acostumado a ver de arquitetura. Então essas são as fontes de referência. Esse é o ângulo que eu escolhi para finalizar. Mas se você quiser virar também ao inverso, você já também tem uma outra visão de estrutura de arte. Pode ser abstrata, não somente arquitetônico, mas abstrata. E aí também quando você olha por esse ângulo, também você vê outros elementos por esse outro ângulo aqui. Eu gostei desse ângulo aqui a princípio, porque nesse recorte, nessa montagem, eu conectei as cores, os tons e os formatos. Mas eu deixei muitos espaços em branco. Então eu gostei mais de deixar nessa posição. Na próxima aula, eu vou utilizar outros tipos de materiais. E eu vou tentar trazer também outras experiências de design completamente diferente do que vocês já estão habituados a ver. E o que eu já tenho construído com vocês. E aí eu vou trazer algumas coisas novas. Ainda vou experimentar alguns tipos de materiais diferentes, mas que é fácil de acesso, que você não vai utilizar mais, que vai jogar fora. Tem como fazer essas estruturas aqui. E tá barulho, porque tem um vizinho fazendo barulho. Eu não tenho um ambiente muito silencioso, mas eu acho que a dicção dá para entender como foi realizado cada etapa. O corte, do design. Se você tiver dificuldade de já pegar a tesoura e cortar direto, você pode pegar a régua, a caneta, para pontuar onde você vai colocar as posições ou desenhar primeiro. Eu, como já tenho essa habilidade, eu já corto direto e vou conectando os formatos. Mas para você que está começando a fazer, então você faz o desenho e vai fazendo os cortes. E aí vai colocando ângulo por ângulo e vai observando. Olha, não demorei muito para fazer esse. Em média, eu demorei de 20 a 25 minutos para fazer. Num design grande, olha, a minha mão está aqui. Então, é um papel de 40 a 30 centímetros, tem papéis maiores para ter como fundo de base e menores. Mas nesse tamanho eu demorei de 20 a 25 minutos. Então, porque eu também estou fazendo passo a passo para vocês verem, mas quando eu estou fazendo direto sem estar sinalizando como que eu faço e ensinando, eu já faço em torno de 15 a 20 minutos. E aí depois é só colocar aí no seu e-book, na sua pasta de plástico, ou depois para você colocar aí numa tela bem bonita, num quadro com vidro que valoriza bem melhor. E quem olha assim nunca vai dizer que foi um papel que você ia jogar fora. Então, você consegue fazer uma tela bem bonita com papéis que você ainda vai reutilizar. E espero que gostaram dessa aula de hoje. E aí na próxima eu vou trazer outros tipos de materiais.